Filhos, aproveite o amor de pertinho. Um dia, assim do nada, ele vai parar de chamar para dar o beijo e fechar a janela antes de dormir. Um dia, assim, do nada, ele vai trancar a porta do banheiro para tomar banho. Vai estudar sozinho para a prova, vai receber a ligação de um amigo. E vai ligar o micro-ondas e escantar o próprio leite de manhã. Um dia, ele vai fazer um bolo para você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila para começar o ano escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa, porque não vai mais brincar tanto assim. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem ele é agora, da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo o que fez compensou e que valeu a pena. Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias. Aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio. Aproveite enquanto cabe todo mundo na cama. Aproveite a falta de tempo e energia para namorar. Aproveite a desobediência. Aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos. Aproveite o trabalho, a preocupação, aquela tarefinha da escola, o bilhetinho do dia das mães. Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças. Um dia, você vai lembrar que ele não te chamou para dar o beijo na hora de dormir. E vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho ou na sua cama. Seu coração vai apertar e você vai chorar. E eu chorei, mesmo adorando tudo o que ele é agora. Filhos, aproveite o amor de pertinho. Um dia, assim do nada, ele vai parar de chamar para dar o beijo e fechar a janela antes de dormir. Um dia, assim, do nada. Ele vai trancar a porta do banheiro para tomar banho. Vai estudar sozinho para a prova. Vai receber a ligação de um amigo. E vai ligar o micro-ondas e escantar o próprio leite de manhã. Um dia, ele vai fazer um bolo para você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila para começar o ano escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa, porque não vai mais brincar tanto assim. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem ele é agora, da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo o que fez compensou e que valeu a pena. Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias. Aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio. Aproveite enquanto cabe todo mundo na cama. Aproveite a falta de tempo e energia para namorar. Aproveite a desobediência, aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos. Aproveite o trabalho, a preocupação, aquela tarefinha da escola, o bilhetinho do dia das mães. Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças. Um dia, você vai lembrar que ele não te chamou para dar o beijo na hora de dormir. E vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho ou na sua cama. Seu coração vai apertar e você vai chorar. E eu chorei, mesmo adorando tudo o que ele é agora, amando tudo o que ele fez e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo, só no coração mesmo. Filhos, aproveite o amor de pertinho. Um dia, sim, do nada, ele vai parar de chamar para dar o beijo e fechar a janela antes de dormir. Um dia, sim, do nada. Ele vai trancar a porta do banheiro para tomar banho. Vai estudar sozinho para a prova, vai receber a ligação de um amigo. E vai ligar o micro-ondas e escantar o próprio leite de manhã. Um dia, ele vai fazer um bolo para você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila para começar o ano escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa, porque não vai mais brincar tanto assim. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem ele é agora, da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo o que fez compensou e que valeu a pena. Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias. Aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio. Aproveite enquanto cabe todo mundo na cama. Aproveite a falta de tempo e energia para namorar. Aproveite a desobediência, aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos. Aproveite o trabalho, a preocupação, aquela tarefinha da escola, o bilhetinho do dia das mães. Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças. Um dia, você vai lembrar que ele não te chamou para dar o beijo na hora de dormir. E vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho ou na sua cama. Seu coração vai apertar e você vai chorar. E eu chorei, mesmo adorando tudo o que ele é agora, amando tudo o que ele fez e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo, só no coração mesmo. Filhos, aproveite o amor de pertinho. Um dia, assim, do nada, ele vai parar de chamar para dar o beijo e fechar a janela antes de dormir. Um dia, assim, do nada, ele vai trancar a porta do banheiro para tomar banho. Vai estudar sozinho para a prova, vai receber a ligação de um amigo. E vai ligar o micro-ondas e escantar o próprio leite de manhã. Um dia, ele vai fazer um bolo para você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila para começar o ano escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa, porque não vai mais brincar tanto assim. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem ele é agora, da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo o que fez compensou e que valeu a pena. Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias. Aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio. Aproveite enquanto cabe todo mundo na cama. Aproveite a falta de tempo e energia para namorar. Aproveite a desobediência. Aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos. Aproveite o trabalho, a preocupação, aquela tarefinha da escola, o bilhetinho de dia das mães. Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças. Um dia, você vai lembrar que ele não te chamou para dar o beijo na hora de dormir. E vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho ou na sua cama. Seu coração vai apertar e você vai chorar. Eu chorei. Mesmo adorando tudo o que ele é agora. Amando tudo o que ele fez e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo. Só no coração mesmo. Filhos. Aproveite o amor de pertinho. Um dia, assim do nada, ele vai parar de chamar para dar o beijo e fechar a janela antes de dormir. Um dia, assim do nada, ele vai trancar a porta do banheiro para tomar banho. Vai estudar sozinho para a prova, vai receber a ligação de um amigo. E vai ligar o micro-ondas e vai ligar o micro-ondas e escantar o próprio leite de manhã. Um dia, ele vai fazer um bolo para você e a própria panqueca. E vai compreender, sem chorar ou reclamar, que não precisa de outra mochila para começar o ano escolar. Ele vai parar de deixar todos os brinquedos espalhados pela casa, porque não vai mais brincar tanto assim. Um dia, sem avisar, ele vai crescer. E você vai se orgulhar de quem ele é agora, da semente que plantou. Vai olhar e ver que tudo o que fez compensou e que valeu a pena. Mas até lá, aproveite o cansaço de ninar o seu bebê todos os dias. Aproveite a falta de espaço na cama com seu filho no meio. Aproveite enquanto cabe todo mundo na cama. Aproveite a falta de tempo e energia para namorar. Aproveite a desobediência. Aproveite o barulho, o cheiro, o andar tropeçando em brinquedos. Aproveite o trabalho, a preocupação, aquela tarefinha da escola, o bilhetinho do dia das mães. Aproveite o amor de pertinho, enquanto eles são crianças. Um dia, você vai lembrar que ele não te chamou para dar o beijo na hora de dormir. E vai lembrar que ele só gostava de dormir no colinho ou na sua cama. Seu coração vai apertar e você vai chorar. E eu chorei, mesmo adorando tudo o que ele é agora, amando tudo o que ele fez e a relação que temos hoje. Mas ele não cabe mais no colo. Só no coração mesmo.